Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje eu vou mostrar comprinhas, gente, bem pouquinhas coisas mesmo, tá? Que eu comprei, mas eu vim compartilhar com vocês, porque vocês sabem que eu amo compartilhar as novidades que chegam aqui, mas assim, não são grandes compras não, mas eu vim mostrar tudo que chegou por aqui, vamos lá. Gente, eu não fiz grandes compras esse mês, tá? Inclusive, vocês vão ver menos compras por aqui, vocês podem ver recebidos e tal, só tenho acho que mais uma caixinha pra chegar, e aí eu vou dar uma pausa, porque eu quero trazer as minhas percepções dos perfumes que chegaram por aqui, e se a gente ficar só nesse chega-chega de perfumes, a gente não consegue dar conta, nem dar conta de tanto dinheiro, nem dar conta de trazer as percepções pra vocês. Eu acho que não tem graça só ficar trazendo perfumes aqui e mostrar que trouxe, pronto, acabou. Mostrar que trouxe, pronto, acabou. Não, eu quero trazer perfumes pra vocês, mas eu quero falar as minhas sensações, as minhas percepções, mas então, né, eu resolvi que eu vou dar uma pausa aí nas compras, assim, dar uma freada, não uma pausa, uma freada, porque a gente tá sempre comprando alguma coisinha, né, mas assim, uma grande freada, tá, pra utilizar mais, usufruir mais das coisas que já chegaram aqui, das novidades e as coisas que eu já tenho também, né, eu sempre tô falando isso pra vocês. Eu acho que a gente precisa, assim, ter esse momento de usufruir, de revisitar, de gostar, sabe, de regostar dos nossos perfumes, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, eu não vou abrir pra eu mostrar a foto desse vestido pra vocês, porque se eu abrir aqui não vai dar pra mostrar muito, não. Eu queria fazer esse vídeo aparecendo, mas eu não tô muito legal, eu tô com os olhos inchados ainda, que eu tô com uma alergia tacada, e a enxaqueca também, mas a enxaqueca não, às vezes, não me impede de gravar o vídeo pra vocês não, tá? Esse vestido que eu falei lá na Lovito, eu tô querendo, gente, mudar um pouquinho mais o meu estilo, não vou mudar totalmente, mas eu tô querendo, ai, gente, balancei vocês, mudar um pouquinho, eu vou deixar aqui, ó, porque eu vou mostrar a foto desse vestido pra vocês. E aí eu quero inserir algumas peças, assim, que eu não tenho muito costume. Eu tenho vestido, sim, mas eu não tenho muito costume de usar. É tanto que são peças que eu compro pouquíssimas, porque eu uso pouco. Então, eu vou tentar inserir mais algumas coisinhas, assim, que eu quero dar uma modificada aí no meu estilo, vestir algo assim, até pra ir pra escola, até eu tô cansada de calça jeans, que eu amo, continuo amando, mas eu quero usar outras coisas também, tá? E de cheiro, gente, tem dois aqui que eu vou abrir agora, mais um já estava aberto, que é esse aqui que eu falei pra vocês que uma hora ou outra viria pra coleção, que é o Nina Celebrate, tá? Da Eudora, esse aqui. Eu até nem cortei ainda direitinho aqui o telefone dele, tá? Já falei pra ele, já falei dele nos usados. Eu conheci antes de comprar. Então, eu já sabia que ele lembrava o Idoli, tá, gente? Então, assim, é uma fragrância que não é inovadora, tá? Se você não quer nada parecido com o Idoli, não é um perfume pra você investir, porque ele lembra o Idoli, tá? É idêntico, Lu, é igual não, né, gente? Porque são casas de perfumarias diferentes. A gente tá falando de uma casa importada e de uma casa nacional. Todas duas com excelentes qualidades, não é porque é nacional que vai deixar de ter qualidade. Eu simplesmente gostei muito. Mesmo sabendo que ele me lembrava o Idoli, eu resolvi investir. Inclusive, é uma fragrância que eu gosto, que eu acho que tem versatilidade, que você consegue usar com facilidade. Mas é um perfume que está virando modinha, né? Que tá sendo bem hypado. Então, as pessoas falam que é uma fragrância batida, né? Mas, assim, se você não tem problema com isso, tudo bem. É se você já tem, por exemplo, vou dar exemplos não de que esse perfume seja igual ou que um substitui o outro, mas que eles vão nessa vibe aí de Idoli, tá, gente? Que são os inspirados, né, do Idoli. E se você tem o Biografia, Caminhos, por exemplo, tem outros que eu não vou me recordar agora, tá? Mas que lembra o Idoli. Se você não quer nada, nada, nada parecido, que tenha vibe, não é um perfume pra você investir, tá bom? E, gente, a outra duplinha que eu trouxe, deixa eu mostrar até pra vocês, ó, que tá lacrado, vou abrir com vocês aqui agora, que eu queria muito do grande, que é esse aqui, ó, o Lamouresse. Eu comprei, gente, um do menor. E aí, eu fiz um desapego, e o do menor foi porque eu queria esse aqui. Eu vi na promoção, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse kit. Não vou dizer pra vocês, assim, que as promoções do Idoli são as melhores promoções do mundo, não são, porque o Boticário mesmo, as promoções dele não são lá essas coisas, não. Deixa eu pegar aqui pra abrir, tá? Mas eu queria, me arrependi depois que eu peguei do pequeno. E aí, como eu ia pegar do grande, porque eu vi essa promoção, eu me desapeguei do menor, né, não fiquei com o velho pequenininho, não, tá? Mas ficaria, pra ser bem sincera. Mas não fiquei, porque eu acho exagero, principalmente pra mim aqui, porque eu amo muitos perfumes, apesar de eu gostar bastante dessa pegada. Ele vai na vibe do La Victoria Intense, por isso também que eu falo pra vocês que eu não tinha necessidade de ficar com o menor, tá? Tá dando a abrir a caixa. Desculpem o barulho. Mas assim, era uma fragança que eu queria, eu decidi que eu queria ter do maior, tá? Da casa OI agora, eu não sei se eu ainda quero mais algum, porque eu quero trazer aqui os vídeos dos que eu já tenho, tá? Eu acho que eu já adquiri todos que eu já queria. Talvez sabonetes, que eu tô amando. Nossa, gente, eu preciso mostrar um sabonete da OI que eu comprei, eu tô apaixonada, mas isso é assunto pra outro vídeo. E aí, gente, tá aqui, tá? O Lambro S, que é o 142, e a caixinha dele, deixa eu deixar a caixinha aqui. Tudo meio bagunçado, mas enfim. Gente, esse perfume é muito bom. Muito, eu vou borrifar. Tô com perfume, eu vou borrifar. Ai, gente, ele é muito bom. Ele vai na vibe, sim, do La Victoria Intense, mas eu acho ele muito mais fácil de usar e de agradar, tá? Porque ele não tem aquele pan, sabe? Aquele chicletado que o La Victoria Intense tem. Ele não tem, mas ele lembra bastante, tá? É um perfume muito bom. Perfume, nossa, que perfume elegante, luminoso, requintado. Não vou dizer que ele é versátil, mas pra mim, né, que tem o La Victoria Intense que usa, assim, eu diria que ele é versátil, tá? Mas você tem certeza que a maioria das pessoas vai achar ele intenso. Então, é um perfume que você precisaria, com certeza, testar. Vou abrir o hidratante. Outra coisa que eu agora dei um ponto final, tá? Eu reduzi a minha coleção de hidratantes. Muito, 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 muito mesmo. Esqueci eu comprei hidratante o tempão. E agora eu comprei alguns que eu queria, mas tá na hora de parar. Por quê, gente? Porque hidratante é algo que, por mais que eu use muito, porque eu uso muito, ele consegue estragar rápido, tá? Não cheguei a ter nenhuma aqui estragada. Nossa, que hidratante ficou estragado. Mas eu tive alterações em vários hidratantes. Alteração na textura. E pra alterar o cheiro, né, eu acho que não seria tão difícil assim. Consegui dar conta de usar antes, de estragar e tal, mas eu acho que fica mais difícil. Então, eu vou dar a pausa mesmo. Pausa, pausa, pausa em hidratante. Perfume, posso ser que vocês vejam aí aparecendo um ou outro, mas também não quero mais, assim, esse alarde de perfume, que é a caixinha. E aqui o frasco, tá? Dos hidratantes da Ui. Gente, os hidratantes da Ui, os que eu conheço, esses aqui de pote, são super perfumados. E eu queria muito esse aqui pra fazer a combinação tanto com esse quanto com o La Victoria Intense, tá? A Ui não é uma casa barata. Eu não acho que eles têm preços, não é nem baratos, mas preços acessíveis. Só que, assim, eu levo muito em conta a questão da qualidade. Gente, a Ui tem muita qualidade. Ah, a Lu já parece com outros perfumes importados. Sim, alguns tem, tem essa pegada. Se você não quer nada que lembre, que pareça, que remeta a outros perfumes, não acho que vale o investimento. No meu caso, como eu comecei a ver com outros olhos, porque eu também pensava isso em relação a eles, ah, já apareceu outros perfumes. Mas, assim, depois que eu comecei a sentir, a usar, a ter contato melhor com os produtos da marca, eu mudei de ideia, tá? Mas eu respeito quem acha que não vale a pena. E tá tudo bem, gente. Não precisa achar igual, né, em relação a isso. Mas eu particularmente gosto muito. Vou trazer um vídeo aqui com todos os meus produtos da Ui, ou fazer um top, não sei, vou dar um jeito aí de fazer um resumo, ou mostrar os perfumes, depois os hidratantes, sabonetes, essas coisas, porque eu estou curtindo muito, muito, muito. Inclusive, até o batom, gente, com o comprido. Nossa, que batom maravilhoso. Não é um batom que não transfere, ele transfere, mas que batom perfeito, maravilhoso, a cor do batom é maravilhoso. Mas, enfim. É isso aí, gente. Como eu falei pra vocês, eram pouquinhas as coisinhas. Me conta se vocês conheceram já o Eudora Unina Celebrate. se vão ou não, e é isso aí, tá, gente? A gente que gosta de perfumaria, a gente está querendo sempre conhecer perfumes, mas, como eu sempre costumo dizer pra vocês, não podemos esquecer das coisas que nós já temos. Nós precisamos usar, valorizar o nosso suado dinheirinho, né? Principalmente quem ganha, quem ganha, quem compra as suas coisinhas. Por mais que eu ganhe algumas coisas aqui, mas, tipo, 96, 7, 8, 9% dos meus produtos são comprados com o meu próprio dinheiro. Então, a gente precisa valorizar sim, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.